Olá, estrelas do signo de Sagittário! Esse aqui é o Tarot Espelho da Alma, onde toda semana eu faço previsões, na verdade não são previsões, eu trago mensagens intuitivas através do Tarot, do Baralho Cigano, da minha intuição, da conexão, enfim. Então as mensagens aqui são coletivas, pega só aquilo que ressoar com você, mas fica até o final desse vídeo, porque a sua mensagem pode aparecer em qualquer momento desse vídeo. Também pode estar espelhado ou invertido e serve para o que você quiser ver do seu mapa, que tenha Sagittário ou, sei lá, pra sua mãe, seu filho, sei lá, pra quem você quiser ver, algum amigo, amiga de Sagittário, beleza? Então vamos lá. Já deixa seu like, que é uma troca de energia muito importante aqui com o canal, muito importante. Através da minha presença divina, eu sou, do meu Cristo pessoal, eu apelo a espiritualidade maior, pra que eu me torne um canal e consiga receber com clareza, verdade, amor, e respeito. A mensagem para Sagittário. Gratidão. Vamos lá, por favor, Sagittário, qual a mensagem para Sagittário, por favor? O julgamento. Sagittário, o julgamento já traz uma mudança de uma situação, mas uma mudança radical de uma situação, tá? O fim de um sofrimento e uma vitória imensa. Essa carta também traz muita proteção, né? Então, assim, quando você realmente, de alguma forma, conquista algo, muda uma situação e você fala, tem muito meu, mas tem muita proteção. Então, eu não tô sozinha, eu não tô sozinha nessa, tem essa, essa, esse saber de que tem proteção. E isso pode ser tanto proteção espiritual quanto pode ser proteção de alguém, sabe? Proteção, sei lá, alguém que te proteja no trabalho, sabe? Alguém que te defenda de alguma forma. Eu não sei, tem alguma coisa que, algum sofrimento, alguma dificuldade, algum problema que tava tirando a sua paz, que vai ser solucionado. E começa, essas cartas, elas falam muito de renascimento, sabe? De começar algo novo, de dar uma guinada. Fala muito de um novo patamar. Alguma coisa que tava muito emperrada na sua vida vai andar. Vai andar. E isso vai abrir um novo patamar na sua vida, tá? Melhor, positivo, sabe? Essa carta, ela fala de triunfo, ela fala de sucesso, ela fala da certeza da vitória, sabe? É a carta do universo, sabe? O mundo. Tem a ver com, pra alguns de vocês, tem a ver com realizar aquilo que você veio fazer. Descobrir qual que é a sua missão de alma, sua missão de vida. Fazer, sabe quando você faz e você sabe que isso te realiza porque você veio fazer isso? Tem, tem, tem essa energia aqui também. Pra alguns de vocês, isso aqui tá trazendo sucesso em empreender alguma coisa, sabe? Sucesso financeiro, sucesso profissional, alguma ideia, alguma coisa que você colocou, sabe? E que tá tendo sucesso, deu certo e vai dar muito certo, tá? E você pode tá ainda no processo de idealização disso, sabe? Muito olhando pras dificuldades, porque essa carta também fala de término de sofrimento. Então, às vezes a gente tá sofrendo, achando que não tem como conseguir colocar em prática, fazer isso que a gente quer fazer. E aí, aqui tá mostrando que dá sim pra colocar em prática, dá sim pra fazer o que você tem que fazer. Sagitário, é... Pra alguns de vocês, tem a ver com alguma coisa de justiça, mas eles estão falando que é uma justiça herdada. Um processo herdada, um processo herdado de alguma forma. Algo que não foi feito, a justiça que não foi feita pra alguém, será feita e você vai se beneficiar. É... É uma justiça herdada. Deve ser muito específico pra alguém aí, tá? Se você tem essa justiça herdada, que foi isso que eles falaram, é... Mas eu não tô conseguindo achar nenhum exemplo disso, assim. Comenta aqui. É pra mim essa justiça herdada. Herdei essa justiça. Me conta o que é isso. Me ajuda aí a decodificar. Bom... O que mais, por favor, Sagitário? Por favor, o que mais? Aqui fala de pequenas viagens. É... De negociações, de conversas. Então... Vamos ver o que mais. Por favor. Carta do livro. Engraçado que tá me trazendo uma sensação de... De coisas... Se arrastando... Coisas... Demorando pra acontecer por causa de pequenas interferências. Se fosse, por exemplo, um processo, pequenas interferências, pequenos atrasos, coisas pequenas que poderiam ser resolvidas facilmente, talvez com diálogo, com conversa, atrasando... Atrasando o resultado, muito tempo. Eles estão me mostrando também uma pilha de papéis e os seus papéis lá embaixo. Então, me parece que também tem um atraso... Eu não sei... Eu não sei... Tem alguma coisa que tem alguma coisa que tem pilha e o seu papel tá mais embaixo. Eu não sei se... Eu não... Bom... Deve servir pra alguém aí. O que mais, por favor? Carta dos peixes. Aqui, tá muito... É muito parecido, sabe? Assim, alguma coisa que já era pra... Que tá te causando desconforto ou tá atrasado ou te trouxe sofrimento que vai ser resolvido e as coisas vão melhorar. Carta dos peixes, ela traz abundância e prosperidade na área que tiver isso acontecendo. Se for na área financeira, sabe? Profissional, atrasos e etc. Vai ser ali. E se é uma questão de herança herdada, sei lá, tem a ver com dinheiro ou com bens, entendeu? Que também traz um ganho financeiro. Tem aqui alguma coisa sendo resolvida muito favoravelmente pra você. E é algo que... Que traz realmente grandes mudanças na sua vida. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida que dão um salto, sabe? Que você fala, caramba, sabe aqueles momentos marcantes, assim? É alguma coisa muito marcante que realmente dá um salto, tanto de experiências, sabe? Pode ser um salto social, um salto financeiro, um salto emocional, não sei, mas é um pá. Você sai daqui e dá um salto mesmo pra uma outra realidade, tá? Mas é algo realmente muito bom, entendeu? Vou tirar aqui pra ver se tem alguma coisa pra complementar, pra finalizar. Por favor, para Sagitário. Pra complementar, finalizar, concluir. Então, aqui a Imperatriz, ela tá reforçando obstáculos superados, vitória. Ela tem uma questão de domínio da situação, de se colocar de uma forma... Aqui me parece que você cresce, inclusive, como no seu controle. Como dizer isso? A imagem que me mostra é uma pessoa que sabe se colocar, que tem tranquilidade. Que tem alto amor, autoestima, amor próprio, sabe? Que não se deixa abater facilmente, sabe? Tem um ganho de consciência também, tá? Tem um ganho de consciência. Realmente é alguma coisa... É um salto muito grande na sua vida. Um salto muito grande. Eu vou tirar aqui com a Carta dos Mestres... Uma energia que a gente tá... Esse oráculo, ele não é um tarô, ele não é divinatório. Ele fala pra gente em duas questões. Ou uma energia que a gente precisa cultuar na nossa vida. Ligada a um dos sete raios cósmicos, né? Que é a chama violeta, que todo mundo conhece. Enfim, dos mais ascensos, enfim. Ou aquilo que está ressoando na nossa vida. E a gente só precisa se abrir, tá? Então, por favor, para Sagitário. Ó, Sagitário! Suspense, 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 suspense. Eu sou a prosperidade. Precisa dizer mais? Prosperidade, 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 vitórias. O decreto é eu sou a prosperidade. Essa carta fala de Perleu e Virgo, que eles servem no quinto raio. A chama verde é a chama da precipitação. É a chama da realização. É a chama da verdade que cura. Então, tem aqui alguma verdade que vai ser colocada na sua vida. Algo verdadeiro. Que vai ser descoberto, vai ser provado, sabe? Que vai mudar a sua vida. Vai trazer prosperidade. Então, decreta aí. Eu sou a prosperidade aqui e agora. Eu sou a verdade e a vida. A abundância. Aqui e agora. Eu sou Deus em ação. Me conectando conscientemente com a verdade libertadora. Com o raio da precipitação e da prosperidade em todos os sentidos e aspectos da minha vida. Que assim seja. E aí, quando você olhar o decreto da outra estrela aqui nos comentários. Decreta que assim seja. Emana essa energia porque tudo circula, faz parte da corrente porque você vai receber também. Você faz, você recebe. Então, é isso. Comenta aqui o que ressoou. Se isso ressoou de alguma forma com você. Se isso te tocou de alguma forma. Troca comigo deixando seu like. Compartilhando vídeo, compartilhando canal. Mudou completamente a luz. Que realmente você vai entrar num processo muito mais luminoso e próspero. Olha como eles são prósperos. Esse dourado na chama verde. Um beijo e até semana que vem.